E aí pessoal, eu sou o grande mestre Felipe Aldebes, eu vou jogar uns blitz aqui no chess.com, tentando comentar junto e depois vamos dar uma analisada. Espero que dê tudo certo e eu não faça muita bobagem. Opa, já começou. Vamos ver. Vamos botar um peão rei. Ver o que acontece. Vamos abrir a Cecília. Não, não, é muito radicalismo, né? Vamos. Essa é a linha da moda, né? E aí pessoal, inclusive, se ele jogar E6, e agora acho que é B3 e a malandragem. O Sup tem jogado, o grande mestre Luiz Paulo Sup tem jogado bastante essas ideias aqui, o que é interessante. E agora vamos ver se a gente faz algo diferente. Tem toda uma sutileza quando ele joga com E6, quando ele joga com G6. Depois vamos tentar entender. Essa daqui especificamente é para ser um pouquinho melhor para as brancas, ou não? Estou sendo otimista aqui. A ideia toda é que esse bispo aqui de G7 não está essa brastemp. Para toda essa torre C2 aqui, pode ser um no espregal, não é? Ah, ele vai deixar bispo B4 para voltar bispo F8. Curioso, hein? Será que eu devo fazer essa troca? Tá bom, né? E aí se bispo F8, talvez um dama D2, né? Porque aí se ele tomar, eu tomo, ainda evito o rocket e toco o pão de B. A dama B6. A dama A3, ele provavelmente vai jogar a dama A6, é isso? Vamos dar uma repetidinha, só para ver o que ele quer da vida dele. Ok. Está feliz em empatar. E vamos para cá. E agora se jogar a roca e dama H6, né? Tem umas fraquezas ali na ala do rei. Nada de outro mundo, eu imagino, mas segue a vida. Posso então H4, H5 também. Ok. É, vamos lá. A questão é que se ele conseguir esse contra-jogo na coluna... Vamos lá. Vamos puxar a torre. Acho que vou puxar essa aqui. Se ele conseguir o contra-jogo na coluna C, tudo isso que eu consegui pode não ser nada de especial. Torre C2, lance faz sentido. Bastante sentido. E aí? A4, empurra para o cavalo F6. Aí cavalo G5. Se ele defender com torre 8, posso ter um torre E3. Parece interessante, né? Vamos tomar aqui. Botar o cavalo em G5 de maneira a prender o cavalo dele. Isso. E agora estava eu pensando em passar a minha torre. Fazer uma espécie de torre tanque. Torre F3 seria a principal ideia. Tem que tomar cuidado, né? Porque tem os torres por F2 em algum momento, um cavalo G4. Não é uma posição... Ai, eu preciso jogar o cavalo H7, né? Acho que eu deixei passar um golpe tático. Cavalo H7, dama G6. E o rei dele não defende. Tudo bem. Com esse tempo no relógio, eu me perdoo. O cavalo H7 ainda é uma ameaça, então. Ele defendeu o cavalo H7? Cavalo H7, torre H7, dama G6 e toma aqui. Acho que não, né? Se bem que o torre F3 ele faz o quê? Torre F8. Cavalo H7. Ah, tá. Cavalo H7. Bom, vamos lá. Pelo menos é divertido. Pode ser que caia D4 no final e tenha jogo ainda de algum jeito. Mas eu não estou vendo. Isso, é cheque. Isso. Defendi D4, né? Agora dois peõezinhos a mais. É para o extra ganho. Agora eu vou jogar no mais seguro possível, né? É isso, eu não sei se é o mais seguro. Mas eu vou ter um torre F2. Eu não preciso ficar tão preocupado com essa invasão dele. Apesar que... Não, tá bom. Aí rei G2. E torre F2. Agora eu vou tentar acelerar para não perder tempo. Opa, ainda bem que ele abandonou, facilitou bem a minha vida. Vamos revisar a partida e ver se eu acertei alguma coisa, né? Eu acho que essa linha para as brancas não é para dar vantagem alguma. Eu não sei exatamente qual foi o ponto que ele errou. Ixi, fiz uma grafe. Mas ele também. Eu tive um lance brilhante. Olha só que orgulho. Vamos ir para a análise para ver o que aconteceu. Isso daqui tudo é livrinho. É, ele falou que não é mais livrinho, mas ainda é teoria. A questão, só para explicar um pouquinho por cima, é que se o lance E6 for jogado, é a lenda que as brancas devem jogar com C4 e depois D4 estariam um pouco melhores. É bem discutível isso, né? Na partida jogada na última rodada de Floripa Open, o Super empatou com relativa tranquilidade contra o Alain Pichot. Mas era a ideia principal. E se as negras jogam com G6, aí as brancas jogam com C3 e D4 para restringir esse bispo. Então, torre C8 é um lance extremamente malandro, que aí, dependendo do que o branco fizer, as negras escolhem, né? E aí, B3 é um lance neutro, aí G6 e agora é C3. Tentando jogar o C3 e D4, mas com o peão em B3, não é claro que ele é melhor do que em B2, porque ele tem a casa de C3 para o cavalo e, ao mesmo tempo, o torre C8 está útil, né? Porque vai abrir a coluna C. O transributor já nem dá muita bola para a minha posição. Ah, e aqui talvez D5 foi um erro interessante, porque aí já monta a posição. Ele sugere que eu jogue Rock, porque eu não tenho o cavalo C3 aqui, que seria o ideal. E o lance que eu quero fazer não é tão simples. É, essa sugestão do contorno de torre D1, como sendo o melhor lance, aí joga D5. Vamos só tentar entender a diferença, porque isso daqui é tão melhor do que na posição D5. E aí, cavalo E4. Ah, claro, né? Porque agora se cavalo BD2, cavalo C3 é duplo. Interessante. Então, por isso que D5 direto é um erro. Eu vou jogar E5, imagino. Ah, Dama B5. Ah, eu estou ganhando um peão. Então, esse foi um erro. Essa é uma tática direta, né? Lá, lá. Se ele tivesse focado, ele teria cavalo B6, mas não tem. E aqui eu vou ganhar um peãozinho. Ah, então é o tático. Até direto, né? Mas que não foi visto. Apesar que... É, tá certo. Então, eu joguei esse daqui. Ele capturou em D2, que também me ajudou. Bispou toma. E6. É, assim... Talvez ele tenha ficado com medo que eu jogasse C6 em algum momento e ele queira garantir... Garantir o controle. Mas foi bem arriscado por causa de bispo B4. Roque E6 podia ser chato. O Bruno está surgindo o cavalo B8. Para relocar ele para C6 e depois talvez jogar Dama D7. Mas, de qualquer maneira, as brancas parecem melhor, né? Com esse bispo. Jogo E6. Bispo B4. Que não gostou. Caramba, né? A gente tira o Roque do cara, mostra o bispo em uma bela diagonal e esse lance é um erro. Isso é bem curioso. Bem curioso. Provavelmente ele acha que eu posso jogar esse lance quando eu quiser. E aí eu espero o Roque para o bispo B4 vir com tempo na torre. E aí é só pegar a coluna. Interessante. Porque do jeito que foi, por exemplo, ele não teria o Dama B6 lá porque eu teria infiltração na oitava, né? Só para entender. Torre de AC1. Vamos supor que Roca. E agora... O que o nosso amigo dá? Dama B5 ou Bispo B4? É Dama B5. Ainda parece uma posição bem desagradável para as negras. Bispo B4. Então, minha vantagem diminuiu. Ele foi Bispo F8. Dama D2 parece natural. Dama B6. Eu dei uma repetidinha aqui só para ver se era bem isso que ele queria. Aí Dama D2. Parece tipo um Roque. Dama H6. Isso. F6. Eu acho que não precisa jogar esse lance mais cedo ou mais tarde. A alternativa seria tirar a torre para dar a casa, sei lá, para D8 ou para E8. Não sei bem qual que é melhor. Para a conta cavalo G5 ter a opção de cavalo F8. Mas se algum dia aparecer uma torre em H3, isso seria fatal, né? Também tem a opção de avançar o peão de H. Parece desagradável para ele. F6 eu achei que ele fosse fazer mesmo. Aí a torre já é 1. A torre já joga H4. Interessante. A minha questão é que se ele capturar, eu tenho cavalo G5. E se cavalo F6, eu tenho D por E5. Expulso o cavalo e ganha material. Torre C2 é um erro. D por F6 está bom. Cavalo G5 é um ótimo lance. Também vai ser difícil de ser ruim, né? Torre 8. Eu estou curioso mesmo para saber a minha gafe. Será que aqui, meu torre 3, então H2, porque cavalo H7 ganhava no ato? É. Grosseiro. É, de 7.6 para 1.7, tem que admitir que não é brilhante. Mas é, seria a mesma ideia da partida, só que em uma versão melhorada. Ele jogou esse, permitindo. Ah, claro, né? Dama C7. Se cavalo H7, toma de dama e H7, depende do plano G6. E aí eu tenho uma posição bonita, eu estou melhor, mas nada de outro mundo. Apesar que ele dá o plano G6, né? E agora aqui deve ser brilhante. Muito obrigado pelo Kimi Cap. Mas não sei se é para a ponta. H7, check, lá, toma. É, mas assim, se dama 8 é um bom lance, e aí o resto nem tem muito interesse, né? Só ver se eu não fiz nenhuma bobagem. Mas é para ser um final tranquilo. RG2, F2, e agora faz o TN. Ok. Foi uma partida interessante. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto